O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. Agora no Esporte 10 você vai acompanhar de perto o exame de graduação do Kickbox da equipe Gino Kick. Olha, reuniu muita gente ali na Academia Calazans Camargo. Foram vários núcleos e você acompanha esse exame muito bacana de se ver agora no Esporte 10. Estamos aqui no nosso quarto exame de graduação do Gino Kick. Esse exame é onde é avaliado a parte física, a parte técnica e a parte prática de cada aluno para poder subir a sua graduação. A parte física consiste em uma parte de corrida que varia a distância e o tempo em função da graduação, o aluno está pleiteando. Depois tem a parte física continuando com cordinha, abdominais e posteriormente na parte técnica. Na parte técnica são avaliados os golpes mais usados decorrente de cada graduação. Terá também a parte de sparring, que é a parte que normalmente o pessoal gosta de assistir. A partir da faixa verde, da graduação verde, já há sparring, ou seja, na prática é avaliado o aluno, pleiteando a sua faixa verde em diante. Então é bem legal, conforme a graduação, é a quantidade de sparrings que cada aluno faz. O mais legal do exame de graduação é que você não está mostrando o seu desempenho somente para o avaliador, nem para a equipe. É para si próprio. Na verdade, o seu maior adversário é você. É o desafio de você com você mesmo, né? Você vai dar o seu máximo, vai fazer o seu melhor que você consegue naquele momento. Então é sempre prazeroso. É normal você ver no final do exame, né? Que é um exame demorado, em torno de 4 horas a 4 horas e meia. E o pessoal saindo sorridente, feliz, com sensação de conquista, de dever cumprido. Muito legal. É um momento muito importante para aqueles que se dedicam no treino, que se superam, que evoluem. Está mostrando aí a sua capacitação e está conseguindo subir mais um degrau dentro do nosso esporte, né? Recebendo uma graduação. Então é um momento muito importante para todos nós. É suado, é difícil, mas o mérito é impagável. Então, quem quiser conhecer o nosso esporte e também fazer parte de uma graduação como essa, vem com a gente. Seja bem-vindo. E aí E aí Tchau, tchau. Próximo bloco, Honraria Medalha José Frigi. Dá um tempinho aí.